Música Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou o Andrei Eu sou o Jefferson e no vídeo de hoje nós vamos mostrar como fazer um incrível e delicioso sorvete com apenas dois ingredientes É um sucesso gente, essa receita eu tenho certeza que todos vocês vão gostar Deixa de papo e vamos logo para o que interessa aí, vem com nós Muito bem amigos, então aqui eu tenho duas caixinhas de creme de leite de 200 gramas Que dá o total de 400 gramas, duas caixinhas E está bem gelado, então você coloca aí na geladeira e deixa ficar bem gelado Então vamos ligar a nossa batedeira Vamos deixar bater bem esse nosso creme de leite Que ele vai assim aumentar o volume dele, tá certo? Para o seu creme de leite ficar bem geladinho mais rápido, coloca aí no congelador E deixa ele ficar uns 30 minutinhos para ele ficar bem geladinho Não pode virar pedra de gelo, viu? Música O volume aumentou do nosso creme de leite Aqui eu tenho um sabor de suco em pó Da melhor marca, né? Tang Então eu vou colocar aqui aos poucos com a batedeira ligada Nós vamos colocar esse sabor do nosso suco O sabor ele é opcional Você vai colocar o sabor de sua preferência, tá bom? O de morango, gente O de limão, melhor dizendo Desculpa, fica muito bom Fica 10 Fica sensacional Então vamos deixar misturar bem Ele já vai ficando numa consistência Bem cremosa Olha só, gente Olha E ele dobra praticamente de volume Prontinho, misturou legal Olha só, gente A cremosidade que ficou isso aqui Ficou top, não foi? Então aqui eu tenho uma forma O número 18 Nós não vamos untar essa forma Não tem necessidade de untá-la Então nós vamos colocar todo o nosso creme aqui Essa delícia Música Na hora que você for desenformar, amigos É bem simples É só dar umas apertadinhas assim No fundo da forma Nas laterais Ou até mesmo levar no banho-maria Rapidinho você consegue desenformar Aqui eu tô com plástico filme Se você não tiver o plástico filme na sua casa Você pode colocar uma tampa Um prato Qualquer coisa Música Então agora nós vamos deixar o nosso sorvete Dentro do congelador No mínimo duas horas Ou até ele ficar bem consistente E nesse meio tempo Meus amigos Já deixa aqui nos comentários Dizendo de onde vocês estão assistindo Isso é muito importante para nós Porque nós vamos lá Dar aquele coraçãozinho para vocês E também deixar uns comentários aí Tá certo, amigos? Então vamos ver como ficou o sorvete Vem conosco Então amigos Ficou assim Olha só Vou tirar o plástico filme Está bem congelado mesmo Olha só a consistência Vou colocar aqui no prato bonitão Então eu vou dar umas apertadinhas aqui Uma batida que ele sai Olha só Eita coisa boa, gente Então para deixar ainda mais bonito Bem apresentado Eu vou colocar Raspa de limão Gente Faça aí na sua casa E eu tenho certeza Que vocês não vão se arrepender Entra aqui nos comentários Desse vídeo Já deixa aí Dizendo o que você achou Mas primeiro faça E depois diga O que você achou Do sabor Da cremosidade Que ficou Esse nosso sorvete De uma forma diferente Amigos Tenho certeza Que vocês vão gostar E muito O que vocês acharam Desse sorvete Não esqueça de deixar A cidade de vocês Para a gente agradecer E deixar um super like Para você Claro, gente Não esqueça de deixar Aquele super like Para fortalecer aqui O canal também Um forte abraço Valeu e Tchau, tchau